E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSlogade, rapaziadinha, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Você é o Raul, quer ganhar faz um clone, eu não preciso fazer um clone, simples mano, simplesmente eu tô fazendo o meu nome, nesse ano mano eu não sei qual é que é, eu tô afim de matar fome, mas você pegou uma visão, agora eu quero que parceiro cê tome, bem lá no meio dos orifícios, eu não sou sábio é porque eu tô de longe que é mais fácil, de longe meu parceiro, sem ter mira é mais difícil. Sem ter mira é mais difícil, isso é verdade, você é um cuzão, você vai morrer no caldeirão, é sniper quer me matar, primeiro passo prende a respiração, sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar, se você é um sniper tem que prender a sua respiração, mas se é contra o barreto, é respirar, não vai voltar. Não tem problema eu prender a respiração, é o Raul, é o magrão, caramelo da alcateia, pega a visão parceira, usa a mente pra matar, sem a respiração eu faço a apneia, nessa aí, se cê não entende, tá de boa pai, porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso, abaixo dos meus pés, só seus ossos, mano sobre nós, nada mais, cê só meus sócios. Vai morrer na reta, contra o barreto, a rima, cê na arquiteta, você tá falando que você tá na alcateia, o barreto é o alfa da porra, você sou um beta, essa que eu sou um otário, sabe por que rima por salário, na minha frente perdeu o horário, nessa porra, mano, eu sou um beta, você é um peixe no aquário. Pra mim você é idiota, não passa de um boroca, mano, eu sou o alfa da favela, se eu fosse um beta, mano, tava dando bota, e mesmo assim cê vem à volta, fica tranquilo, cê é bico, no final das contas eu chego junto e identifico, Vim pra te amassar, porque a rima é minha vida, fraco pra caralho, vai beta, tomando bica, eu não era Raul, fraco pra caralho, cadê seu conceito, cadê seu respeito, antes você era um sniper, agora eu sou o bico, bico do fuzil que tá tirando no seu peito. Máximo respeito, zona sul, isso é da hora, sei que você improvisa, só que o barreto ele não é Itacoa e não é Guarulhos, eu nem sei de onde eu moro, perde o pormenor da divisa. Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido, então fica bem ciente que eu vim pra te avisar que cê não manja, não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico, se a ponta desse bico for laranja. Baca são demais, sem ter munição, você vacilão, achou que era bom na linha de frente, morreu com o fuzil na mão. Baca ele, põe. Você não tá na minha altura nem na estrutura porque você não tem patente pra ser rival. Nem pra ser adversário, por isso que vocês é otário, parabéns, claro, convêncio, por isso que hoje eu aguento seu aniversário. É, sou aniversário mesmo, mas sabe quem você se fudeu. Dois corintianos na minha frente que não conseguem ser mais louco que eu. E nem mais fiel, porque o ego é feito de papel. Como se você tocasse no céu, como se você fosse a torre fiel. Mas você não fala a língua do gueto porque a realidade de onde eu vi é cruel. Vocês não conseguem falar a língua já da plateia, cês são torre de papel. Você chegou falando que faz seu outro, quando me tromba volta de muonk. Mas a vista pra essa cena corrupta, que radinho nunca foi walkie-talkie. Então mano, é bem diferente, eles tão vendo tudo, eu tô rimando. Mas eu tô tipo o Michael Jackson, onde eu piso o nego tá brilhando. Ele fazendo muonk, eu tô entendendo em cima da batida. Ele faz um muonk cheio de recalque, então faz em direção dessa saída. Ai, quero mais é que se foda. Ai, trocamos a cor, hoje lá não tem drama. Quero que se foda que cês tocaram suas cores. Por isso que eu vim pra fazer rima, não repararam seu pijama. Vocês vieram com uma roupa cobrindo, entende? Cara, olha como cidadinha é cinza. Tem de marulê com a manga brincar, mas é o Michael Jackson do moda na desfila. Vieram com as cores trocadas, mas a cidade ainda continua cinza. Como falaram de parolete e tataruga, eu sou samurai no meio desse cenígia. Não vem outro lixo, mas rima eles falam é o picho. Pode ir pra meu mano, eu trago café nesse pires que eu sou a cor do aquiris que não tem que ir ao fosco do picho. Cês já tá ligado, molecote? Cês falam de basquete, demora, então pode pá. Eu sou o Michael Jordan junto com o James Hayden, que a fusão desses dois aqui agora vai enterrar. Qual que? No time do crime eu vim fazer assim, mas eu não sou o major. E em questão de rima, eu também não quero ser o melhor, nem o pior. Tipo o major no Brasil, crime show, crime show. Prenos de mata, point line flow, só pra fazer tipo assim. Tudo que eu falo, mano, é conecto, mas eu não sou um cabo USB. Mas na cara desse mano eu defeco a rima, que é boa, mas não é uma merda. Aqui você tem taquima, mas não to atleta. E contra o Breno, cê sai correndo igual um atleta. Eu tiro ataque do nada, cê tento tirar, mas não manda uma punch, eu não entendi. Esse cara aqui tem taquima, só que só faz o flow no free. Então, tudo bem. Essa aqui, mas que você não prega, você só tem entrega de rima. Então, baixe o iFood, só compensa mesmo na entrega. A entrega, distribuo um point line, de uma forma diferente. Seja no trap ou seja no grammy. Porque você traz crime flow, e eu trago um crime slow. Porque eu tô trazendo o soul, se eu rima é time show. Essa é a multisilábica, sua rima se estende, porque ela altamente estábica. Enquanto cê se rende, você já tá na privada. A minha rima, ela se estende, e você não arruma nada. Tô simétrica, cortada, nessa pista. Enquanto não arruma nada, seu pensamento é nilista. Por isso que eu faço o verso, hoje que eu tô na pista. Cê se diz coletivista, com pensamento individualista. Umidade, pra outro sonho, para alguns é viver do que eu componho. Pra outros, seria um papo torto. Para o lobão, é deixar o corpo desse cara morto. Qual foi, filhão? Eu faço improvisação. Quando eu pego no mic, só causo destruição. Nível estadual, se eu tenho engano, o seu nível é submerso. Pois cê desce pelo cano, tanto lençol prático. Cê tá aí, nós nem nós. Por isso que na sua orelha eu causo nós. Ou então, eu causo sequelas. Eu falei de orelha, cê tá só os pulos que nem as pulgas atrás delas. Mas pra mim você é um piolho. Meu mano, eu tô rimando, é melhor olhar no meu olho. Eu não vou descer palucano. Eu lucrei pro meus irmãos não pegar no cano desse ano. Para virar os meus amigos, meus casas. Que fazem rimas e cortam suas asas. Cê falou de nível estadual. Mas só que eu tô em outro degrau. A disputa não é de igual. Já fui pro nacional, você parou na primeira. Então é o MC que eu deixo em outra prateleira. Você quer me matar? Cê tá de brincadeira. Cê pode até tentar, mas vai durar uma vida inteira. Porque cê não consegue? Nego, eu faço isso. Seu freestyle pra mim, ele foi um desperdício. Por isso que aqui eu tô no palco. Tomo de assalto. Falou destruição, só se esqueceu do alto. É como um livro antigo que nós leu. Ou melhor, é na época da escola uma solução que nós não resolveu. Ou melhor, a batalha dos estudantes é como a foto de Deus. É como revisitar um lugar antigo e achar que você vai achar o tempo que cê viveu. É, o tempo que eu vivi acho que ele não volta mais. Tá ligado, cuzão? Mas eu na capa com a minha vida. É, você falou que isso te lembra uma prova que nunca seria a que as ouvidas. Só que, nego, eu tenho o dilema. Por isso que da batalha eu já tenho esquema. E se eu te lembrar uma prova nunca resolvida, esqueceu que eu sou o dono e nunca tive esse problema. É, você nunca teve esse problema, né? Porque você é inteligente, mal prova resolvida. Já eu tive esse problema e sabe o que eu fiz? Por via das dúvidas, alternativa. X em todas, X em todas. E é por isso que agora eu sou moleque. É X em todas, é X em todas. E o meu tesouro eu encontrei no rap. É um X sarado ou um X nana com nada. É um X tudo, se eu assusta JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa faz o quê? Por isso que agora eu vim trazer uma missão. Porque se você já se escusar no rimando contra o seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. Eu também sou bom na minha redação, vos carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida, eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa. Sequei o rosto, abri o sorriso. Aí eu almasci a prova, joguei no chão, colei no calçadão e vivi de improviso. Justifico a resposta. Isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro o policial. Que sempre fala justifico a resposta. Se eu tô sem a nota fiscal. Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui. Breno Zé, é tipo anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota, nota 1 em 4. Você vai embora. Aê, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Aê! Acho que não. Sabe que agora essa é a parada. Hã, ele também tá gesticulando. E hoje você não tá falando nada. Aê, então para de se gesticular com o tal do Pre. Porque já que eles tão falando que o assunto é prova. Você é o inteligente e eu colo de você. Então vamos melhorar. Vamos melhorar. Você tá ligado o que é que você dissolve? Jota já resolve, você não desenvolve. Eu já matei 7, tirei a prova dos 9. Bate! Bate! Vou matar o mano que tem ideias encarceradas. Porque eu tô matando as minhas cinhas improvisadas. Tô junto com os mano, comigo cê não arruma nada. Eu trouxe um dilúvio, sua mente sai afogada. Tá na frente, inteligente, porque você é afobado. Você não bate de frente, tô junto com os aliados. De forma inteligente, hoje cê sai degolado. Hoje não dá pra você, mesmo sendo não sorteado. Pera que tem mais tempo, eu contemplo. Na cadeia você só faz merda, carceira e privada. Você não entendeu que eu vim fazer isso daqui, minha gima é atrativa. Eu não tô em carceira e privado, minhas ideias são todas coletivas. Rotário, cê é o Derek, mas cê prefere que Breno quebre a sua cara. Ou o seu corpo, o barulho é crack, Derek, eu vim fazer alguma que é foda. É tanta multe, tanta gelada que cê pensa, é tanto multe. Afinal, toca no meu coração, isso não é brincadeira. Porque eu tô ligado que você é meu irmão. E a gente treinou junto a semana inteira. Tonhão, isso aqui sai do meu coração. Hoje eu te frito dentro de uma frigideira. A minha vontade de te ver ganhando a primeira. Não vai superar a minha, te ganha a terceira. Porque, sinceramente, você é crapo. Ele é o Luffy, pra mim é indescritível. Então aproveita que você é homem borracha e começa a se esticar. Para, por Deus, não sabe o nível. Sabe como aqui cê tá incrível? Nessa batalha cê mandou mal. Eu tenho mais uma rima para completar esse meu calma final. Acabou minha rima. Alguém já viu a batalha do JP e do Marrento? Eu não tô brincando. A mesma coisa pro Tonho eu tô falando. Esse 2x0 significa que eu te amo. E ganhar de você, no terceiro eu não possa. Aí ela é meta a gente treinar a semana inteira. Porque nós tem o mesmo jeito de sair da fossa. Nós quer sair do esgoto, sem pisar na cabeça dos outros. Cê entendeu a rima vossa? Aí, meu mano, se você ganha, eu também ganho. Se eu ganho, tu ganha, porque a vitória é nossa. Cê tá enterrado? Eu nunca perco, não. Aí, meu mano, eu tô de pé. Ele disse que pra chegar na quintal, mas já eu vou ter até que sair da ré. Desculpa, meu mano, eu não vou sair da ré. Até porque, meu mano, eu sou muito eficaz. Eu tenho que dar ré. Eu sei que eu avancei, mas ainda tem muita gente que eu tenho que buscar lá atrás. Cê tá enterrado? Eu nunca pertenço nunca. Que tá dentro do meu coração. Cê quer ganhar sua terceira? Eu quero só ganhar o primeiro. Porque eu adoro essa sensação de campeão. Mas pra ser sincero, esse 2x0, só pra você ver que o Monro gira. O mundo gira. Ele falou que ia dar um 2x0, que eu desceram. Então isso era mentira. Eu vou matar, mano, nega, vou ter que mastigar. Fala com o Rússia, vindo do meu próprio, um barulho é. Não, mas eu vou mastigar. Por isso eu falo assassino a caíça. Eles parecem a era do gelo. Eu vejo uma multidulada preguiça. Um, um, alguém só que calma. Nem vou, mas o agora já come. Eu vejo a preguiça. Eu sou de repotente de sobre. Esse daqui é o Tavim. Tudo ruim, depois de grande. O fato de você ser mais pequeno é o que te impede. Você é mais gigante. Você é mais gigante. Eu sou elegante. Vamos reposerem sim que nasceram na batalha do estudante. É por isso eu te mostro, meco no mosco. Isso que eu quis perceber. Você é o pequeno príncipe. O seu problema é crescer. 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 Me bate em três, dois, um. Isso são gases reais. São fatos reais. Esses negros não são originais. É por isso eu tô fugando a minha mente. Como se eu estivesse lá e ia pra trás. Ele fala que o Tavim é preguiça. Com a preguiça não volto nunca mais. É porque bate de frente com a minha dupla. São pecados capitais. Não! Pecados capitais. Jogo pecados em cima do pit. Como uma era do gelo. Que coincidência, mano. Sempre rimem com o Cid. Ele tá achando que ele é bom. A barreira do mano hoje se pode. A minha dupla não é a preguiça. A minha dupla é o cote. É o cote. Essa dupla que cochila no dia. Porque se escrava vem pra rimar. E deixa eu ser a plateia vazia. Anomalia. Quando tô com o microfone. O que eu faço com a poesia? A sua dupla é preguiça. Só porque comeu o frutinho da paralisia. O frutinho da paralisia. E parou toda a sua pensação. Todo o seu pensamento e diria. O Tavim faz a compensação. Pois ele vem matar. Parada essa batalha aqui já é minha. E como o Wiskilo corre a casa nós. Eu tô correndo a casa da folhinha. O que eu faço com a poesia? Você não vê? Amigo, você é idiota. Ouvido é proceder. Mas eu achei lorota. Você foi me buscar na noite. Que é minha casa. Hoje você tá longe da tua. E o monstro tá batendo na tatuada. Respiro. Não firo. Caralho. Acelerei mais voto. Canto ao cabo. Eu mato. Porque o shampoo é sagrado. Como fosse um salvo. E quando eu rimo. Você só vai descer do palco. Amigo. Faço. Proceder. A minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau. Então cala a boca. E engole o choro. Você. Eu tô doido com o apetite. Por isso. Cachando o picho. Eu vou mudando como que eu sou avalanche. Até porque é parceiro. Hoje eu vou te matar. Eu vou provar que tudo aqui não é roboto. Menos do maior do lanche. Aê. Parceiro. Por isso que eu vou batendo. Meu mano. Cê sabe quem é que é o dialogado. Cê sabe que eu faço improvisado. Falou na norte de novo. Coitado. Deixe ele salmatizado. Aê. Tá entendendo como é que você morre. Por isso mesmo que eu sou na levada. Cê sabe que você morre. Pra mim você é um corre. E sabe como eu faço a minha rima improvisada. Até porque quem já morreu. E eu já vou mostrando que essa daqui é rima crime. Aê. Na métrica você não me acompanha. De que adianta até métrica. Se não tem pontiline. Caramba. Cê tá entendendo como morre. Até porque é parceiro. Hoje eu já se fudeu. Eu vou provando que não é ninguém que te socorre. E na batalha hoje você se comprometeu. A não sei o que. Eu saí da sua casa. Por isso parceiro eu provo que cê é comum. Cê saiu da minha casa. Na batalha eu banto braza. Que sem prata eu te banto em qualquer lugar algum. Bota o estuprador e deixa a mulher abortar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vem. Dizem que colecionava todas as cabeças de gado. Por isso eu te chamei de Valdomiro Santiago. Não ia me ganhar na minha casa rapaz. Na casa do senhor. Quem tem 15 é quem tem mais. Não use o nome de Deus pra ganhar seu canalha. Você fala que é Jesus Black em toda batalha. A Bíblia já falou. Ser humano se prepara. Que os falsos perpétuos começaram a botar a cara. Como assim? Falo toda sexta-feira. E se precisar eu falo a semana inteira. Se eu tô falando e se repete na quinta-feira. Deve ser porque a profecia é verdadeira. Mas foi você que usou o nome de Deus que vão. Então você tá citando o nome de Deus, irmão. Você é o Jesus Black. Tá bom, seu campeão. Hoje você vai morrer para a sua melhor criação. Realmente você é minha melhor criação. Só que não aprendeu a respeito ao seu irmão. Usa o nome de Deus. É pra me dar esperança. Quando eu enxergo ele é imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Só que essa é a presa. Pois você peca, critica, não pensa. Do ser humano, você é a própria doença. Ele disse imagem e semelhança. Você tem que dar um pecado de diferença. Ó, primeiramente Deus. Obrigado por aceitar um miserável como eu. Pequei e ainda recebo amor. Deus odeia o pecado. Só que perdoa o pecador. Essa rima é clichê. Ela é batida. Ele não tá entendendo que a rima tá escrita. Deus, a terra está muito perigosa. Eles usaram seu nome pra ganhar o lão da lousa. Eu disse que eu sou Moisés. Não preciso de objeto. Preciso de fiéis. Por isso estão tão perto. Eu passei trinta anos com o meu povo no deserto. Mas vim tarde demais. Aqui o mar já tava aberto. A minha semelhança com Moisés. Eu nasci, bebeu. E eu fui reivindicar um trono que era meu. Eu sou Noé. Porque o Mateus enlouqueceu. Noé também era louco até o dia que chuveu. Até o dia que chuveu, tudo bem. Só que esse cara tá à toa. Então hoje vai ser o dia que vai chover também. Por você mandar mais de maldoa. Só que esse cara fala até que ele é o Moisés. Sem maldade, passamos assim. Eu mando meu filho. Como vai ter dez mandamentos se não tem nem dois MC? Deve ser porque a gente não tá à toa. Tem dois MC que mandam o papo reto e não falam em terceira pessoa. Eu tô ligeiro para te matar de um jeito que vai ser mais transparente. Vai chover canivete até um burger. Porque pra mim hoje vocês nem são oponentes. Você falou que você é Noé. E por isso que na sua arca tu mutua. Mas você esperou Deus fazer a sua arca. E não entendeu que a responsa era sua. É por isso que você tá na rua. É por isso que aqui você não chove. Você sabe eu me sinto Jesus. Só que atualmente eu só ando com onze. Eu fiz o meu corre. No chapéu em Kermesse. Quem fez a arca foi o Noé. Entrou o animal de cada espécie. Você falou que não é dez mandamentos. Por isso que eu sou sagaz. Aqui tem dez mandamentos. E aqui sete peca dos capitais. Moisés colocou na arca duplas de espécies. Só que diferentemente aqui isso não acontece. Porque observa a dupla rival. Sem maldade esses caras defeca. Eu não defeco. Até Moisés sabia que burro não forma dupla com inseto. E é isso que você quer falar da espécie. E é por isso que você nem entra na arca. Pois ainda não acharam um casal para um verme. Pega a visão. Então você não sabe como funciona. Quem diria? Joga igual Vinícius Juno. Cuspo água que vem com a dilúvio. É isso. É isso. É isso. É isso. Como se não dura mais de cinco episódios. Não, não, não. Sinceramente encaixo no pão. A minha temporada ela não é cancelada. Porque a minha série se segue em pulmão. Abaixa o beat parceiro. Enquanto eu tô aqui no palco. Abaixa o beat. Porque meu talento e nível segue lá no alto. No alto aonde? Se assemelhe. Como que seu nível tá no alto? Se eu tive que descer degraus pra poder chegar nele. Você não vai entender nada. Sabe que eu rimo e você dá a esmo. Igual na outra. Eu chamo de otário porque você é mesmo. Otário. Sinceramente você não é incrível. Você tá achando que eu vou descer pra me comparar com o seu nível. Você desceu uns degraudes. E isso vai perder o round. Realmente vai ter que descer. Pra você ver a nada de toda no ecrãude. Sem maldade mas você é a mozé. Só vai pra batalha de Uber sua rude. Responde que underground você é. Sem maldade sua casa cai. E devolve meus 40 contos. Rabibs tá pagando em cima a caralho. Rabibs me paga só um mês que vem. Sinceramente você é a maior direção. Agora escuta bem. Sinceramente parceiro. Arrima a nada. Eu só venho aqui de Uber. Então por que pra chegar aqui tive que pular com a traca? Sei lá seu vacilão. Talvez porque você pediu um Uber para a próxima estação. Aí você pulou. Desceu na próxima. Pegou o Uber. E eu vou te gastar mais do que youtuber. Quem é picão quer o goat? É o bode. Comigo eu sou uma planta. Então comigo ninguém pode. E você é o animal. Eu sou tipo de Ares. Me se entubo. Pois tem uma barreira de cristal. Que você não atravessa. Hoje tem conversa. Eu admiro o jeito que você se expressa. Mas a forma que eu me expresso é diferente. Tô na mente. A metamorfose que eu faço é muito mais presente. Você tá inteirado. E quem ouve a rima sente. Pois sabe que eu tô rimando de um jeito diferente. Ou seja, eu já falei que eu entrei na sua mente. É um abrindo que eu quebro. Porque eu sou inconsequente. Tu é incovelente. Antônio te deixa incompletamente quebrado. Ainda bem que me acordaram se me matar. Que a escala e puta na minha mão. E eu tô pronto pra usar. Você falou sobre o presente. Acabou ficando passado. A diferença é diferente. Diferenciado. Por isso, não quero ser nem reverenciado. Falou do labirinto. Ele tem vários lados. Ele tem várias entradas. Mas só tem um açaí do labirinto da minha mente. No qual eu não saí ainda. Mas mesmo assim eu rimo pra caralho. E de gote o bode já tem o chifre. Virei o próprio minotauro. Eu também respeito a forma que você se expressa. Cada batalha que você pisa virá uma festa. Você transmite a alegria. Mas no meio dos seus moldes esversos. Tá faltando a poesia que exala. Em cada beco. Em cada sala. Que é muito maior até do que esse que vos fala. Por isso que eu tô no talento da poesia. Eu não sou o poeta. Eu sou o único instrumento. E o mic na minha mão é só uma ferramenta. Você rima bem. Vai nessa aí. Quem sabe tenta. Olha que quando eu tô rimando. Com certeza me dá gosto de poder participar. Pegar uns oponentes que eu sei que é fora da caixa. E alguns mares eu saber que eu vou poder destravar. Eu sei que você também é um fora do eixo. Mas é por isso mesmo que eu ponho no seu lugar. De que adianta você ser de longe? Se na sua rima parece que nem saiu da sala de estar. Você parece que não conhece o mundo. Por isso agora eu já vim pra destravar. Pra você entender que os limites faltam passar. O MC na minha frente eu preciso vir atropelar. O inimigo cê precisa atropelar. Fora da caixa eu vou pensar. E sabe o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora. Pra quem não puder sonhar. Por isso que agora o chapa te desmembra. É sério. Sofia, sei que você lembra. Rimo na sala de estar. Porque eu tô que anoosa. É que no ano é rosa eu tô me sentindo em casa. Mas aqui eu tenho um ataque e disciplina. Eu tenho um serviço para fazer chacina. Eu faço tudo em obra-prima. Cê me botou no meu lugar e eu vim pra batalha de rima. Esse aqui que é o meu lugar. Esse lugar eu sei que vários querem estar. Então acho melhor você representar. Cê não vai vir outro melhor e te tirar desse lugar. E desde Jesus, o peso da cruz foi carregado. Ele falou que ele me chuta fora do alombrado. É isso que ele não entende. Vou te pôr. Tem que me chutar mais forte pra conseguir me tirar. Pra te tirar, você vai ficar no quase. Chutei a Sofia, você bateu na praga. Só que eu não, você sabe que eu falo há meses. Como eu sou baiano, eu chutei e parei na rede. É, eu até parou na rede, na improvisação. Tem pouca rima e muita gesticulação. Você bateu na clave, eu mando se foder. Cê não entende que quem errou porra do gol aqui foi você. Ah, calma. Faço isso só pra te entender. É, gesticulo só pra você ver. Isso é freestyle só pra você entender. Aquela gesticulação, toma pra você. Toma pra mim, eu tomo pra mim. Vai depois da batalha e tudo vai chegar ao fim. Eu tomo pra mim e vou lá com a barra funda. Depois eu te devolvo e se enfia na sua puta. Tom, 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 tom. Ah, mano, cê sabe agora que eu já analiso. Não, não, você tentou. Só que eu me esquivo, eu me esquivo agora. Porque eu sou demais. E se me der em você, eu sei que gostei. Ele chegou por trás. Eu não entendi. Ele chegou por trás. Disse o MC. Mas pra mim esse cara só tem peculância. Pega o dedo de bop e fica com a minha ignorância. Ah, fico com a sua ignorância. Mas você sabe muito bem que pra mim é só arrogância. Fica com a ignorância. Eu tô na disciplina. Cria, look, improvisa. Então fica com as minhas rimas. Eu não sou eles porque eu sou a Jota. Minha vida é rua, eu não vivo no FIFA. Então cê aprende, meu mano, que você é um loco. Porque você é um arrombado. Minha vida é rua, é rima, é pensado. Agora você tem que me desligado. Mas tem que ver que não é PS4. Isso também não é PS5. Mas até parece um videogame que eu tenho controle. Qua somente eu brinco. Então você já tá entendendo, mano. Essa que é a situação. Aperta o G pra esse país. Pra ver se você vai dar improvisação. Pra ver se vai dar improvisação. Mas tá ligado que eu já decolo. E me voa a bola. Não preciso apertar o X. A minha vida logo eu contoro. Porque seu pôr é 10. A sua rima é 5. E cê nunca tá no Super 11. É claro que cê nunca tá no FIFA. Mas se tivesse a cartinha era bronze. Porque tudo que cê faz é baixo. E o seu almeirão é de fraco. Porque na batalha não há um lago. Mesmo assim você se dá na pato. Enquanto eu jogo como um ganso. Ou como um próprio gato lá no São Paulo. Você prefere seu almeir ao alto. Eu sou um saraco. Porque eu sou um gato. Mas você não disse que minha cartinha era de bronze. Que eu ali não merecia. Você sabe mano. O meu overall é aquilo ali que me diferencia. Até porque meu mano. Você manda rima. E aquilo aí já nega. Você é bíblica. Eu sou o primeiro Street. Vamos lá espreender. Eu uso a perna. Nós quebra. O que que isso tem a ver? O FIFA é split. Tem perna quebrada. Eu nunca vi isso. Eu não sei você. Ele tá falando assim. Tá ligado. É meu lado. Não vou falando. O que que foi. Você tá no FIFA. Mas a internet. Ela tá gravando. Sim. O FIFA tem a perna quebrada. Eu não sei se você já se merece. Só que você sabe o tabi. Mandar rima. Agora a rima dele em free-trace. Você falou a rima. Agora você já se esquece. Sim. O FIFA tem a perna quebrada. Se eu falo de rua. Você não conhece. Mas se era ruim, então não é do FIFA. Eu não tô entendendo esse cara. Acho que a mente dele FIFA. Mas se ele quer falar de FIFA. Tá ligado que agora ele creme. Eu te mato. Um, um. Com latido. Zulusão. Fijão. Gamer. Vem aqui no mundo. Vem aqui no mundo. Vem aqui. Só que agora você já tem bem. Paralho. Zulusão é diferente. Cabelo branco e de um metro e meio. Aí eu foda. Aí você ocupa o papel. É porque é o FIFA. Também é minha rua. É a garrafa de coca. Parece um noféu. Ué. Ele quer falar que eu não. Parece um zulusão. Sendo que o zulusão é inspiração. Ele faz improvisação. Ele fala que eu sou zulusão. Mano, agora eu não me calo. Olha só quem tá falando. É a copa do faiu de São Paulo. Ué. Tá tipo a... Se a carteira dessa porra não me domina. Sofri o nacional. O jabá não se denomina. Mas se eles me reconhecem, eu tô em cima. Que venha ser conhecido pelo nacional do texto. É mais alto no sangue do que rima. Que é você. Não do cabi. Você sabe por que você me... Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Rima o Flogadê. Vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho. E deixa nos comentários o que achou do vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. Tchau.